A felicidade tem uma fórmula. Sim, a psicologia positiva é uma linha da psicologia que estuda o bem-estar. Ela não estuda a doença. Ela não estuda para saber por que alguém está doente. Ela estuda para saber por que alguém é mais feliz que a média. E ela chegou numa fórmula para explicar o conceito. Felicidade é igual genética, mais circunstâncias ou condições externas, mais atividades voluntárias. F é igual G mais C mais A. A genética, sim. Metade da felicidade é genética. Tem pessoas que nascem com humor melhor. Pronto. Cerca de 10% da felicidade depende das condições externas. Claro, nós não estamos falando de um extremo. Mas eles mostraram o seguinte. Mesmo quando a pessoa tem uma perda ou um ganho, por exemplo, você teve um acidente, você machucou ou ganhou na loteria, passado um ano, o seu nível de felicidade volta ao padrão seu anterior. Por último, 40%, que são atividades que você escolhe fazer. São atividades voluntárias. Então, você escolhe fazer uma atividade física, você escolhe estar com as pessoas que você ama, você escolhe ser grato, isso tudo aumenta a felicidade. Então, nós temos que focar naquilo, nós temos controle. São as atividades voluntárias. Fazendo gratidão, interação com as pessoas que a gente ama e assim por diante. Dê a sua opinião embaixo nos comentários. Encaminhe para alguém que possa ser ajudado. Tchau.